Oferecer parceria para somar no enfrentamento e no tratamento do câncer. Este é o objetivo do Instituto Bem Viver, que vamos conhecer no programa de hoje. Os serviços oferecidos pela instituição são gratuitos às pessoas cadastradas e seus familiares. Vamos conhecer? O ponto org está no ar. Fui muito bem recebida. Fiz amizades aqui que não tem preço você ter uma amizade delas. Elas são umas senhoras tão queridas, tão amadas e me ensinam todo dia. E eu aprendo com elas todas as vezes que eu venho. E eu vou chorar porque é uma felicidade muito grande vir aqui. Vamos chorar. Sabe? É, Maria. E assim, o Instituto Bem Viver me abriu portas. Tanto no meu ser, eu venho aqui porque eu sou acolhida como uma psicóloga, eu sou acolhida como uma nutricionista. A minha vida mudou depois que eu entrei no Instituto. Daniela passa por um tratamento de câncer de mama. O depoimento dela reflete o sentimento de tantos participantes do Instituto. O Instituto Bem Viver atende de crianças a idosos. O primeiro contato, quando o paciente chega aqui, é com a Tatiana, que também é assistente social. Tatiana, a primeira entrevista? Exatamente. As pessoas chegam aqui e passam por uma triagem para que a gente possa conhecer melhor a situação dela. Então a gente faz um cadastro, um levantamento socioeconômico. E depois disso a gente faz todo o encaminhamento para os profissionais que estão aqui. Então as pessoas chegam aqui, são encaminhadas alguns para atendimento psicológico, para atendimento jurídico, para atendimento nutricional. Então a gente entende a situação e faz o encaminhamento. É uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Somos eu enquanto assistente social, a Patrícia que é psicóloga, temos a nutricionista e a advogada também. Agora existe também um trabalho que é feito junto às famílias desses pacientes. Exatamente. O que a gente entende? Quando a pessoa está passando por um tratamento como esse, não tem como ela passar por aquilo sozinha. A gente diz que a família parece que vive todo o tratamento junto. Então a gente está aqui justamente para ter esse apoio para as famílias, não só para o paciente, para as famílias, né? A maioria das pessoas que chegam aqui, os familiares também são acompanhados pela psicóloga, justamente para isso, para poder ajudar em todo aquele tratamento do paciente. Destaque aqui no Instituto é a realização das oficinas. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Nós temos aqui no Instituto o trabalho de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse é o nosso foco principal. São oficinas que nós temos durante a semana, justamente para que a gente tire um pouco deles daquela tratamento hospital. A gente quer que eles saiam um pouco disso, né? São essas oficinas que a gente vai conferir agora, olha só. Olhem a animação das alunas e do aluno nesta aula que promove o movimento e a conscientização corporal. Aqui ninguém fica parado. O MEI foi criado porque nós pensamos nessas mulheres e homens incríveis que participam do Instituto e não é só o movimento do corpo. A gente quer que elas desenvolvam a mente, o corpo e o espírito. É um movimento para a vida. E cada vez que eu chego aqui, eu sei que elas dão o melhor. E eu acho que o nosso objetivo está sendo atingido. Muitas chegam aqui desestimuladas por alguma situação, algum porém da vida. Porém, juntas, elas percebem que com o movimento elas podem ir além. Elas podem fazer algo a mais, sentir algo melhor. Isso começa com o corpo. Eu acredito muito corpo forte, mente forte. Na inclusão produtiva, é hora de estimular os trabalhos manuais. Duas vezes por semana elas aprendem bordado, tricô e muitas outras atividades. Dona Alda é uma das alunas mais recentes e já realizou grandes avanços aqui. É a terceira aula que eu venho. Estou gostando muito. Eu não sabia fazer nada, achava que eu não ia aprender porque gosto muito de cozinha. Mas essas coisas manuais, parece que a minha cabeça não ajuda. Eu acho. Aí a professora me tratou muito bem, com muito carinho, porque ela é maravilhosa. Com a ajuda de todas, eu estou conseguindo. Até o meu neto, quando ele viu fazendo voto, está fazendo isso. Eu digo, aprendi. Aí ele ficou feliz, porque nunca me viu fazer nada assim. Eu me sinto muito realizada aqui no Instituto. Bom viver. A nossa oficina tem um propósito muito legal. Não só de passar o tempo, fazer um trabalho manual, sentir que a gente pode fazer esse trabalho. Mesmo iniciando, agora você consegue aprender, consegue inclusive ensinar. Nós aqui temos alunas que sabem fazer, vieram para cá, conseguem me ensinar muita coisa. Eu não venho aqui só para dar aula, não. Eu venho aqui para aprender muito com elas. Então é muito gratificante ser voluntário. Ainda mais essas meninas lindas, maravilhosas. O nosso grupo... O nosso grupo Meninas Prendadas, não é à toa, tem esse nome, porque a gente viu que cada uma aqui tinha algo a contribuir. Então nós não temos só o bordado, nós temos trabalhos manuais, nós temos outras linhas para que essa ocupação, esse trabalho ocupacional tenha não só luz aqui dentro, quanto fora, para elas poderem inclusive vender, fazer dinheiro com isso. Segunda-feira nós temos aqui o artesanato com a professora Cristiane, a Cris. Então já tem algumas coisas sobre o Natal. Aqui o vasinho da tulipa, que foi feito para o dia das mães. Ela é feita de tecido, preenchida de espuma e cada um faz o seu talento. E também nós temos aqui as naninhas, são lindas, delicadas, então cada uma tem o seu talento para fazer. Então aqui muitas pessoas gostariam de comprar, venham comprar, venham ajudar o nosso instituto, por favor. Tati, como a gente viu, a gente pode perceber que esses pacientes não vivem sem as oficinas, né? Não, nem eles e nem a gente, os profissionais envolvidos, né? Porque a energia é tão gostosa que é impossível não se contagiar e sair um pouco melhor, né? Depois de passar uma tarde com eles. Como é que essas atividades são pensadas? Vai muito de ouvi-los, as demandas que eles trazem, vocês que criam? Então, a princípio a gente fez uma conversa, né? E entender o que eles estavam esperando. Então as atividades foram pensadas no dia a dia deles, né? O que seria melhor? Então a gente sempre procura ouvi-los para saber o que a gente pode fazer de melhor e de mais divertido. Tatiana, o instituto promove outras entregas também, fala um pouquinho sobre isso. Sim, nós fizemos repasso de benefícios. Como eu falei no início, a gente entende a situação da família. Então tem pessoas que necessitam de cesta de alimento, de fralda, de medicação que o SUS não fornece. Então a gente, nesse momento, a gente sabe o que é a maior necessidade da família e do paciente. E a gente faz, uma vez ao mês, o repasso de benefícios. Então a gente tem doação de cestas, de fralda, medicamento, meias de compressão, óculos, pagamentos de exames, né? Então a gente faz esse serviço também. De que forma as pessoas podem colaborar? Então, nós temos, as pessoas podem vir aqui conhecer o trabalho, colaborar trazendo alimentos. Ou também de forma financeira, nós temos o PIX, né? Que a pessoa pode fazer ou a pessoa pode ligar para cá, solicitar que um mensageiro vá até a casa. Nós temos uma equipe de mensageiro que passa recolhendo essa doação, né? E nós estamos com uma campanha de arrecadação muito legal, que é o tricô, a linha barroco. Que nós estamos no projeto Juju, fazendo a confecção de bonecos bola, né? E a gente está precisando do apoio de bastante gente. O Instituto também criou o projeto Juju Fios de Amor. Onde são feitas essas toucas lindas e charmosas para serem entregues para crianças em tratamento do câncer. O nome do projeto é uma homenagem a Juju, uma menina que faleceu de leucemia. Depois de tudo pronto, aí a gente faz entrega no hospital infantil, no CEPOM, né? A gente faz entrega para as crianças, para os adultos também. A gente fica muito feliz de ver o sorriso delas. Que nem o Juju está infantil junto, entregar o sorriso das crianças. Como é lindo, né? E alguns ainda pedem assim, algum pau vai para o irmão que tem em casa. Isso é muito gratificante. Ah, o café da tarde não pode faltar. Assim como o bingo, que é um dos momentos mais esperados. A atividade promove integração e boas risadas. Edneia comanda o bingo com muita animação. Ela é a presidente do Instituto e uma das fundadoras. A história do início do Instituto tem muito a ver com persistência. Quem vai contar para a gente é Edneia, que também é presidente atualmente no Instituto. Conta um pouquinho de como é que foi o começo. Então, o começo do Instituto, como todo começo, é meio complicado, é meio difícil, né? Mas a gente insistiu naquilo que a gente tinha vontade de fazer. Então, a Tatiana trabalhava numa outra entidade que fechou, né? E aí ela via as portadoras assim, sem o medicamento, sem o alimento. Então, ela vinha para mim, ô mãe, não sei o quê. Eu falei com fulana, fulana precisa disso, daquilo. Mas o que a gente vai fazer? Aí apareceu num programa de televisão algumas das portadoras e aí a Tatiana foi chamada, né? Então, aí ela... Lá na televisão alguém prometeu que ajudaria, que aí a gente foi atrás para fazer estatuto, aquele negócio todo. Aí me pediram para eu ser presidente. Aí eu aceitei, porque era por uma boa causa, né? E então, aí na hora da gente ter as coisas do bem bom para a gente dar início, a gente ganhou prêmio e ficamos com os prêmios. O que nós vamos fazer, mãe? Vamos fazer um bingo. Vamos vender. Começou com bingo, então. Vamos vender. Aí ela disse, como é que eu vou vender uma coisa que nem existe? Eu digo, não, mas vai dar, vai dar. Eu não vou vender, mas tu vai. Aí a gente conseguiu vender. Conseguimos alugar uma casinha ali em Capoeiras, em Campinas. Daquela casinha a gente foi para uma outra casa. Eu fui para o telefone, telefonar para os pais dos meus alunos, que na época eu era professora, então muitos pais me ajudaram, né? Eu contei a história do instituto e qual era o nosso objetivo, o nosso sonho. E dali da outra casa a gente veio para cá que estamos até hoje. Que história bonita de evolução, de crescimento mesmo, que deve te trazer muito orgulho. Muito vontade e muito orgulho, né? A gente teve muita força de vontade. Tinha hora que a gente parecia que ia desistir, mas não. Deus é conosco, então nós vamos fazer. Você costuma dizer que o instituto é a sua vida, né? Ah, eu amo. Fala um pouquinho sobre esse sentimento aí. O meu sentimento do instituto para o instituto, assim, às vezes eu fico emocionada, assim, né? Mas a gente chega aqui e vê as pessoas que estão passando por um processo difícil, a gente sabe que é difícil. Mas a gente entra aqui, eu entro aqui e faço de conta que elas não têm nada. Para mim elas são minhas amigas, são minhas queridas, né? A gente se dá super bem, todas elas, assim, têm muito respeito por mim e eu por elas. A gente se diverte. Às sexta-feira eu venho para cá, faço bingo com elas. Quando tem a Zumba, eu venho para cá, danço com elas. Então a gente se diverte, então eu amo estar aqui no instituto. Que legal. E falando de desafios, o que vocês ainda vislumbram para o instituto? Ah, querida, a gente tem um sonho de ter a sede própria, porque a gente aqui paga aluguel, né? Mesmo que seja difícil de ter uma sede própria, mas pelo menos que a gente pudesse fazer um telhado aqui, um tapume, uma coisa, para quando a gente quiser fazer uma dança, pode estar chovendo um pouquinho, mas não tem problema, a chuva não vai atrapalhar. E até o sol também para elas fica melhor, né? Da piscina para cá não tinha problema para pegar sol, mas para lá eu gostaria de tampar, para que elas ficassem mais bem à vontade, assim, né? Quando você olha para frente, a vontade é de sempre melhorar, lógico. Ah, com certeza. E força de vontade não falta. Não, enquanto Deus me der a vida de saúde, eu vou correndo atrás. O Ponto Org de hoje termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto